Eu nasci na prisão. A minha mãe era viciada em drogas e o meu pai esteve na prisão durante 95% da minha vida. Quando eu era mais jovem, eu olhava em volta e dizia, ai, a minha mãe não tem ninguém para abraçar, conversar, beijar, nada. O Chris Rainey apontou para uma foto minha com meu filho comemorando o aniversário dele e desabafou o treinador. Eu não conheço meu pai, nunca comemorei um aniversário. O que eu ia responder? Tudo bem, vamos conversar sobre futebol? Eu vou na casa dele toda quarta-feira. A esposa dele, a Shelly, cozinha para mim espaguete, minha comida preferida de todos os tempos. E o Chris ficava assistindo o desenho com meu filho. Adorei que ele começou a fazer parte da nossa família.